Muito bem, Fábio Larraipa, já vamos começar quente. Vamos. Boa tarde pra você. Boa tarde. Boa tarde pro Lombardi e pra Judite. Boa tarde. Anitta joga na cara que fez Fábio Vittar virar celebridade. Que história é essa? Ih, uhul. Eu vou falar pra você que a Anitta não tá errada. Não? Não. Mas não tá errada de jogar na cara? A gente não pode jogar na cara. Se fez... Mas ela tem motivo. Ah. Eu já vou contar por quê. Me deu motivo. Olha só, a Anitta deu uma entrevista no Chile. Ela tá lá no Chile, deu uma entrevista. Aí ela resolveu dar uma indireta pra alfinetar Fábio Vittar. Ela jogou na cara que foi ela, Anitta, que fez Fábio Vittar acontecer aqui no Brasil. Numa das frases dela, lá ela disse, coloquei a drag em pauta, drag queen em pauta. Coloquei a drag queen na mídia. Porque assim, se não for... Olha esse clipe aí. Anitta gravou um clipe, colocou o Fábio Vittar. Foi aí, depois disso, que Fábio Vittar estourou e começou a ficar conhecida, né? Porque antes, Fábio Vittar tava escondida lá no programa da Fernanda Lima, aparecia ali, mas não tinha o destaque que teve depois. E eu acho que dificilmente iria estourar mesmo, do jeito que tá estourando, se não fosse a Anitta. E olha, eu vou falar uma coisa, Fábio Vittar é ingrata. Por quê? É ingrata, é ingrata. Porque foi a Anitta que colocou o Fábio Vittar aí na mídia, depois desse clipe que Fábio Vittar estourou. E depois disso, Fábio Vittar começou a ficar meio nojenta, meio antipática, meio metida com a Anitta. Depois disso, elas acabaram se afastando um pouco uma da outra, elas não têm mais o mesmo contato que antes, mas foi... Achei ingratidão. Você achou? Achei. Bom, se Fabiola critica, Judite elogia. Judite é fã de Fábio Vittar. Tanto é que Judite canta, Fábio Vittar. Gente, é um absurdo. Eu tenho talento, eu não sou drag. Agora você vai cantar em homenagem ao Caio. Canta, vai. Cheguei, tô preparada pra dançar. Quando grave bater eu vou cantar. Vai igualzinho. Gente, beijo meus fãs. A Judite é tão perfeita na imitação que ela até desafina igual o Fábio Vittar. Aí, ó. Cheguei, tô preparada pra atacar. Quando grave bater eu vou quicar. Ferrou a letra. Não, não. Para de casa, vou falar uma coisa. A Pabllo Vittar já tá se esnobando todo mundo. Tá meio esnobenta assim. Sério? Não foi. Existe a palavra esnobenta? Inventei agora. Porque assim... Tá meio esnobenta assim. Você sabe que assim, tudo que sobe... Desce! Ache o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.